Após um dia e meio de paralisação, em Assembleia, hoje pela manhã, os funcionários públicos votaram pelo fim da greve. Eles aceitaram a proposta da Prefeitura, apresentada ontem, de 4% de reajuste. A correção salarial da categoria será dividida em quatro parcelas a partir de setembro. Hoje pela manhã, no quadro Me Chama Que Eu Vou, nós fomos conferir, eu fui até lá conferir as consequências da greve, que agora está resolvida, em um centro de educação infantil do bairro Paranaguamerim. Lá hoje, apenas um professor foi trabalhar, gente, e cerca de 200 alunos estão matriculados somente no período matutino. Olha só. Mais uma situação delicada, que eu já vi de longe aqui. Em túneis jogados, a gente mostra o problema e busca a solução. Estamos na frente do C.I. Marilene dos Passos Santos. Essa instituição atende diariamente 400 alunos, crianças, que vêm todos os dias aqui, em todos os períodos. Só no período da manhã, 200 alunos. Hoje não é um dia normal de atendimento. Por quê? De 37 funcionários públicos que trabalham aqui no administrativo e lecionam para as crianças, entre administrativo e professores, dá um total de 37 pessoas, 37 funcionários públicos. Hoje, somente seis estão atendendo. Um professor para seis alunos. No dia de hoje. Exatamente isso. E o reflexo disso, o que é? Pais revoltados porque não conseguem trazer seus filhos para aprender. Faltando trabalho, chegando tarde, porque não tem condições de deixar seu filho aqui na escola. Ou até mesmo ter que esperar aqui para que alguma coisa seja resolvida, para ver se consegue encaixar uma vaga dentro do atendimento que a instituição está cedendo. Por exemplo, um professor somente para seis alunos. É difícil viver uma situação como essa aqui em Joinvilha, né, pai? Sim, é muito indignado, né? A indignação é incrível aqui. Porque um professor para seis alunos. Aí a gente tem que deixar os nossos filhos em casa, perder o nosso dia de trabalho, para simplesmente sentir essa greve. Nós queremos que os professores estejam aqui, dentro do CI. Entendeu? A gente precisa ir trabalhar. Eu sou pai solteiro. Entendeu? Eu tenho duas filhas pequenas, uma de quatro, uma de dois anos. Eu quero que o CI esteja funcionando para eu poder ir trabalhar. Eu tenho que trabalhar para sustentar elas? É complicado pelo seguinte, porque eu tenho um menino de três anos, né, o Enzo, e eu preciso, porque eu cuido dele sozinha, também sou separada, e não tenho quem deixar. E o nosso bairro não tem creche domiciliar. Tem, assim, tem que deixar nas casas. Mas daí como que tu vai trabalhar sossegada, deixando teus filhos nas casas, né? Então a gente fica... não sabe o que fazer. Até mesmo temos nessa escola alguns problemas com os próprios professores. Professores faltando, né? Faltando professores do quadro. E nas salas, muitas salas, ali, trabalhando com poucos professores e muitos alunos. Ficou mais grave o negócio. São dois dias já de paralisação. São dois dias que pais têm deixado de ir trabalhar, né? Por causa de falta de professores. É uma situação difícil, né? Mas olha só, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, o problema da falta de professores neste C.I. era somente por causa da greve. A unidade está aberta para atender os pais com a estrutura que tem disponível. Agora, com o fim da greve, tudo deve voltar ao normal. Quanto à reclamação da falta de professores no quadro de funcionários, a assessoria informou que duas estão em licença maternidade e uma em licença por motivo de doença. Mas ainda, este mês, novos profissionais devem assumir essas vagas.